Lição 1 – Abraçando a mudança Oi, Ana. Você notou todas as mudanças que estão acontecendo no trabalho recentemente? Oi, John. Sim, eu tenho. Às vezes, pode ser muito opressor. Eu concordo a mudança pode ser desafiadora, mas também apresenta novas oportunidades de crescimento. Isso é verdade. Acho que devemos tentar nos adaptar e abraçar essas mudanças. Absolutamente. É importante ter uma mentalidade positiva e estar aberto a aprender coisas novas. Eu não poderia concordar mais. Devemos ver a mudança como uma chance de melhorar a nós mesmos. Exatamente. Isso nos ajuda a desenvolver novas habilidades e nos mantém motivados. Pode ser difícil no começo, mas quando nos acostumarmos, veremos os benefícios. Acredito que a mudança traz inovação e progresso. Isso definitivamente nos empurra para fora de nossa zona de conforto e nos encoraja a pensar de forma diferente. E é assim que crescemos pessoal e profissionalmente. Sim, a mudança nos leva a explorar novas possibilidades e descobrir nosso verdadeiro potencial. Então, em vez de nos preocuparmos, vamos abraçar as mudanças e tirar o máximo proveito delas. Absolutamente. Vamos encarar essas mudanças de frente e transformá-las em oportunidades. Fico feliz que você se sinta da mesma maneira. Vamos nos apoiar mutuamente nessa jornada. Definitivamente. Juntos, podemos superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Esse é o espírito. Vamos abraçar a mudança e prosperar em nossas carreiras. Estou pronto para isso. Vamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades que surgirem em nosso caminho. Eu não poderia concordar mais. Vamos lá e mostrar-lhes do que somos capazes. Absolutamente. Vamos ser proativos e abraçar as mudanças com entusiasmo. Estou feliz que tenhamos tido essa conversa. Isso me deu uma nova perspectiva. Da mesma forma. É sempre bom discutir essas coisas e aprender uns com os outros. Definitivamente. Vamos continuar apoiando uns aos outros e crescendo juntos. Lição 2. Encontro no parque. Oi, Ana. Que tal uma reunião às 10 da manhã perto da entrada do parque? Oi, John. Claro. Parece uma ótima ideia. Perfeito. É um lindo local para se atualizar e desfrutar de um pouco de ar fresco. Eu concordo. É bom ter nossa reunião em um ambiente mais descontraído. Absolutamente. Além disso, podemos dar um passeio e conversar ao mesmo tempo. Essa é uma ótima maneira de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Estou ansioso por isso. Eu também. Será uma mudança refrescante em relação à nossa sala de reuniões habitual. Definitivamente. A natureza tem uma maneira de rejuvenescer nossas mentes e estimular a criatividade. Isso é verdade. Isso pode nos ajudar a pensar com mais clareza e a ter novas ideias. Acho que estar ao ar livre aumenta meu foco e concentração. Eu me sinto da mesma maneira. É incrível como a natureza pode nos inspirar. Realmente é. Eu sempre volto do parque me sentindo energizado e motivado. Estou feliz que estejamos na mesma página. É importante encontrar inspiração em nosso entorno. Absolutamente. E o encontro em um parque adiciona um toque de emoção à nossa conversa. Certamente que sim. Isso quebra a monotonia e a torna mais agradável. Além disso, podemos tomar um café ou um lanche no café próximo, se quisermos. É uma ótima ideia. Podemos cuidar de nós mesmos enquanto discutimos nossos planos. É uma situação ganha-ganha-ganha. Podemos curtir a natureza e ter uma reunião produtiva. Eu não poderia concordar mais. É a combinação perfeita. Estou realmente ansioso pela nossa reunião. Parece que será uma ótima experiência. Da mesma forma, estou animado para compartilhar ideias e ter uma conversa significativa. É sempre um prazer trocar ideias com você. Tenho certeza de que criaremos algo incrível. Agradeço seu entusiasmo. Juntos, podemos alcançar grandes feitos. Absolutamente. Vamos aproveitar ao máximo nossa reunião e criar algo extraordinário. Estou feliz que estejamos na mesma página. Mal posso esperar pela nossa reunião no parque. Lição 3. Buscando hobbies. Oi, Ana. Não muito. Acabei de me dedicar aos meus hobbies. E quanto a você? Oi, John. Bom, isso parece interessante. Também tenho explorado novos hobbies. É ótimo ouvir isso. Os hobbies são uma ótima maneira de relaxar e descontrair. Absolutamente. É importante reservar um tempo para nós mesmos e fazer coisas que gostamos. Eu não poderia concordar mais. Então, quais hobbies você tem explorado ultimamente? Bem, eu comecei a pintar. É uma ótima maneira de expressar minha criatividade. Isso é fantástico. A pintura pode ser muito terapêutica e uma ótima válvula de escape para as emoções. Sim, isso realmente me ajuda a relaxar e limpar minha mente. E você? Estou aprendendo a tocar violão. É algo que eu sempre quis fazer. Isso é incrível. Tocar um instrumento musical pode ser muito gratificante. Realmente é. Acho isso relaxante e uma ótima maneira de me desafiar. Essa é a beleza dos hobbies. Eles nos permitem explorar novas habilidades e crescer. Eles também nos dão uma pausa em nossa rotina diária e trazem alegria para nossas vidas. Você está certo. Eles aumentam o entusiasmo e nos ajudam a manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. É importante encontrar atividades pelas quais somos apaixonados e reservar tempo para elas. Eu não poderia concordar mais. Os hobbies estimulam nossa criatividade e nos mantêm motivados. Eles também nos conectam com pessoas que pensam da mesma forma e criam um senso de comunidade. Isso é verdade. É incrível como os hobbies podem unir as pessoas. Definitivamente. Compartilhar nossos hobbies com outras pessoas nos permite aprender e crescer juntos. É uma ótima maneira de expandir nossos horizontes e obter novas perspectivas. Fico feliz que nós dois entendamos o valor de buscar hobbies. Eu também. É importante priorizar nossas paixões e reservar tempo para cuidar de si mesmo. Absolutamente. Vamos continuar nos dedicando aos nossos hobbies e encontrando alegria nos prazeres simples da vida. Eu concordo plenamente. Vamos buscar nossos hobbies e encontrar satisfação em nosso tempo livre. Lição 4. Dividindo a conta. Olá, Ana. Vamos discutir a divisão da conta do nosso passeio. É uma boa ideia. Oi, John. Com certeza, é sempre uma boa ideia discutir questões financeiras com antecedência. Eu concordo e isso nos ajuda a evitar mal-entendidos ou situações embaraçosas mais tarde. Definitivamente. Então, você já pensou em como devemos dividir a conta? Eu ainda não decidi. Acho que seria justo dividi-lo igualmente, mas estou aberto às sugestões. Justo o suficiente. Acho que dividi-lo igualmente é uma abordagem simples e direta. Estou feliz que estejamos na mesma página. Dividi-lo igualmente é o método mais comum e justo. Concordo. Concordo. No entanto, antes de finalizarmos a decisão, acho que é uma boa ideia fazer mais pesquisas. Isso parece razoável. Que tipo de pesquisa você tem em mente? Quero verificar os preços dos itens que planejamos encomendar e ver se há descontos ou ofertas disponíveis. Essa é uma abordagem inteligente. Isso nos dará uma melhor compreensão dos custos potenciais. Exatamente. Quero ter certeza de que estamos tomando uma decisão informada. Agradeço sua meticulosidade. É sempre bom estar bem preparado. Obrigada. Eu acredito em ser proativo e assumir responsabilidades. Essa é uma ótima mentalidade de se ter. Isso mostra seu compromisso e consideração. Eu me esforço para ser justo e atencioso em todos os aspectos da vida, incluindo questões financeiras. Eu admiro isso em você. É importante abordar essas coisas com integridade. Obrigada. Acho que é crucial manter a transparência e a comunicação aberta. Eu não poderia concordar mais. Isso ajuda a criar confiança e fortalece nossa amizade. Absolutamente. Então, uma vez que eu reúna todas as informações necessárias, podemos discutir o acordo final. Parece um plano. Estou confiante de que encontraremos a melhor solução para dividir a conta. Agradeço sua compreensão. Vamos garantir que tomemos uma decisão bem informada. Definitivamente. É tudo uma questão de sermos justos e atenciosos uns com os outros. Estou feliz que estejamos na mesma página. Juntos, podemos encontrar a melhor maneira de dividir a conta. Absolutamente. Confio que chegaremos a um acordo justo e mútuo. Obrigada. Sua cooperação e compreensão significam muito para mim. Da mesma forma. Vamos trabalhar juntos para garantir um acordo financeiro tranquilo e justo. Concordo. Vou fazer mais pesquisas e podemos discutir isso mais em breve. Lição 5. Conveniência de compras online. Oi, Ana. Você já tentou fazer compras online? Definitivamente. Eles têm uma grande variedade de produtos, por isso é muito conveniente. Oi, John. Sim, adoro fazer compras online. Ele oferece muita conveniência e escolha. É ótimo ouvir isso. Estou curioso. O que você acha mais conveniente nas compras online? Uma das maiores vantagens é a possibilidade de fazer compras no conforto da minha casa. Eu posso ver como isso seria conveniente. Não há necessidade de viajar ou ficar em longas filas. Exatamente. Além disso, as lojas online estão abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que eu possa comprar sempre que quiser. Essa é uma vantagem significativa. As lojas tradicionais têm horários de funcionamento limitados. Outro aspecto que acho conveniente é a grande variedade de produtos disponíveis online. Eu concordo que as plataformas online oferecem uma ampla gama de produtos para você escolher. É incrível como consigo encontrar itens de marcas diferentes e comparar preços com facilidade. Comparar preços é, de fato, um grande benefício. Isso nos ajuda a tomar decisões mais informadas. Absolutamente. Eu posso ler avaliações e coletar informações antes de fazer uma compra. Isso é inteligente. As avaliações dos clientes fornecem informações valiosas sobre a qualidade do produto. É fundamental garantir que estamos investindo em algo que atenda às nossas expectativas. Concordo. Também agradeço a conveniência da entrega ao domicílio ao fazer compras online. Sim, é incrivelmente conveniente que os itens sejam entregues diretamente à sua porta. Isso economiza tempo e esforço, especialmente para itens volumosos ou pesados. Definitivamente. Além disso, muitas lojas online oferecem opções de envio rápidas e confiáveis. Isso é um bônus. O envio rápido e confiável aprimora a experiência geral de compra. Certamente que sim. E, caso haja algum problema, a maioria das lojas online tem políticas de devolução fáceis. Isso é reconfortante. É essencial ter um processo de devolução sem complicações, se necessário. Absolutamente. As compras online oferecem essa conveniência e tranquilidade. Eu posso ver por que as compras online se tornaram tão populares e convenientes para muitos. De fato. Ela revolucionou a forma como compramos e oferece uma conveniência incomparável. Fico feliz que concordemos. As compras online são um divisor de águas no setor de varejo. Realmente é. Vamos continuar explorando a conveniência e os benefícios das compras online. Sou totalmente a favor. Vamos aproveitar a conveniência do mercado digital. Lição 6. Planos de renovação de casas. Olá, Ana. Estou pensando em reformar minha casa. Sinceramente, isso está na minha mente há um tempo. Oi, John. Isso parece empolgante. Reformar sua casa pode dar uma nova vida a ela. Eu concordo. É hora de dar uma aparência nova e torná-la mais funcional. É uma boa ideia. Depois de concluir as reformas, sua casa parecerá um espaço totalmente novo. Absolutamente. Quero criar um ambiente aconchegante e convidativo para minha família e amigos. Tenho certeza de que eles apreciarão o esforço que você fez para tornar sua casa confortável. Obrigada. Estou reunindo algumas ideias e inspiração para a renovação. Esse é um ótimo primeiro passo. Pesquisar e planejar ajudarão você a alcançar o resultado desejado. Definitivamente. Quero ter certeza de que tenho uma visão clara antes de iniciar o processo de renovação. É essencial ter uma visão clara em mente. Ele o guiará durante todo o projeto. Estou navegando em sites e revistas de design doméstico em busca de inspiração. Essa é uma jogada inteligente. Isso lhe dará uma ideia dos diferentes estilos e tendências. Também consultei um designer de interiores para obter aconselhamento profissional. Essa é uma decisão sábia. Um designer de interiores pode ajudá-lo a dar vida à sua visão. Acredito que sua experiência será inestimável na criação de um espaço funcional e esteticamente agradável. Absolutamente. Eles podem oferecer informações valiosas e sugerir soluções práticas. Depois de finalizar meus planos, começarei a procurar empreiteiros confiáveis para a renovação. Encontrar empreiteiros confiáveis é crucial. Você quer trabalhar com profissionais que ofereçam um trabalho de qualidade. Exatamente. Vou me certificar de fazer uma pesquisa completa e pedir recomendações. Essa é uma boa abordagem. Ler resenhas e conferir seus projetos anteriores lhe dará tranquilidade. Quero garantir que o processo de renovação ocorra sem problemas e permaneça dentro do meu orçamento. O orçamento é importante. Isso ajuda você a priorizar e tomar decisões informadas. Eu reservei um orçamento para a reforma e vou me certificar de cumpri-lo. Isso é planejamento responsável. Isso o ajudará a evitar qualquer pressão financeira. Estou empolgado em ver como a renovação se desenrola e a transformação que ela traz. Tenho certeza de que será uma experiência gratificante. Sua casa refletirá seu estilo e preferências pessoais. Obrigada. Lição 7 – Dilema do planejamento de viagens Olá, Ana. Estou planejando uma viagem ao exterior, mas não tenho certeza se devo reservar meus voos e acomodações antes de obter o visto. Oi, John. Essa é uma preocupação comum. É melhor reunir algumas informações antes de tomar qualquer decisão. Você está certo. Não quero reservar tudo e depois enfrentar dificuldades com o processo de visto. É uma preocupação válida. Verifique os requisitos de visto para o país que você planeja visitar. Eu vou fazer isso. É importante saber se há algum documento ou processo específico envolvido. Absolutamente. Alguns países exigem que você tenha reservas confirmadas de voos e acomodações para o pedido de visto. É bom saber isso. Vou verificar se o país que estou visitando tem requisitos semelhantes. Se o país exigir reservas confirmadas, talvez seja necessário reservar seus voos e acomodações com antecedência. Isso faz sentido. Não quero atrasar o processo de visto ou correr o risco de não obtê-lo a tempo. Por outro lado, se o processo de visto demorar mais do que o esperado, você poderá enfrentar taxas de cancelamento de suas reservas. Isso é verdade. É um dilema. Não quero perder dinheiro se meu pedido de visto for adiado ou negado. Uma opção é reservar opções reembolsáveis ou flexíveis para voos e acomodações. Essa é uma boa sugestão. Isso me daria mais flexibilidade e paz de espírito. Lembre-se de que as opções reembolsáveis podem ser mais caras. Portanto, considere seu orçamento também. O orçamento é definitivamente um fator. Vou avaliar os custos e benefícios de reservas reembolsáveis versus não reembolsáveis. Outra opção é reservar mais perto da data da viagem, depois de ter o visto em mãos. Essa é uma abordagem mais segura, mas sempre há o risco de voos e acomodações ficarem lotados ou os preços subirem. É uma troca. Você precisa decidir o que é mais importante para você, garantir suas reservas ou esperar pelo visto. Vou fazer algumas pesquisas e ver se há alguma agência de viagens ou site que ofereça opções de reserva que aceitam vistos. É uma boa ideia. Eles podem ter ideias ou pacotes especiais para viajantes que lidam com pedidos de visto. É reconfortante saber que há opções a serem consideradas. Não tenha pressa e reúna todas as informações necessárias. É melhor estar bem informado antes de fazer qualquer reserva. Obrigada. Agradeço seus conselhos e apoio neste dilema de planejamento de viagens. Lição 8 Projetando com simplicidade Olá, Ana. Quero criar algo único, mas não muito sofisticado. Eu tenho algumas opções em mente. Deixe-me te mostrar. Oi, John. Estou animado para ver suas ideias de design. Simples, mas único, pode criar uma impressão duradoura. Acredito que a simplicidade geralmente pode ser mais cativante. Aqui está o primeiro conceito que eu criei. Uau, adoro as linhas simples e a abordagem minimalista. É elegante em sua simplicidade. Obrigado. Eu queria criar um design que fosse visualmente atraente sem ser opressor. Você definitivamente conseguiu isso. Às vezes, menos é mais quando se trata de design. Isso é exatamente o que eu queria. Agora, deixe-me mostrar a segunda opção que venho considerando. Este é igualmente lindo. Gosto de como você incorporou elementos naturais ao design. A natureza tem um jeito de trazer tranquilidade e uma sensação de harmonia. Eu queria capturar essa essência. Você fez um trabalho fantástico. O design parece equilibrado e traz uma sensação de serenidade. Fico feliz que você pense assim. Agora, para a terceira opção, eu queria explorar uma abordagem menos convencional. Estou intrigado. É sempre empolgante ver ideias de design exclusivas e prontas para uso. Aqui está. Eu incorporei cores vibrantes e padrões geométricos para criar um impacto visual dinâmico. Esse design é ousado e enérgico. Definitivamente, faria uma declaração em qualquer espaço. Eu queria ultrapassar os limites e criar um design que evocasse uma sensação de emoção e diversão. Você certamente conseguiu isso. É revigorante ver um design que foge do convencional. Obrigada. Agradeço seus comentários e ideias. É sempre útil ter uma nova perspectiva. Você é bem-vindo. O design tem tudo a ver com explorar e encontrar o equilíbrio perfeito. Absolutamente. É essencial considerar o propósito e a atmosfera desejada do espaço ao projetar. Isso é verdade. Seja uma casa, escritório ou espaço público, o design deve refletir o uso pretendido. Eu não poderia concordar mais. Projetar com intenção e propósito garante um resultado coeso e harmonioso. Foi inspirador ver seus conceitos de design. Tenho certeza de que você criará algo extraordinário. Obrigada. Seu incentivo significa muito para mim. Vou continuar refinando minhas ideias e dando vida a elas. Lição 9. Precauções no aluguel de carros. Olá, Ana. Ao alugar um carro, acho importante inspecioná-lo minuciosamente antes de partir. Oi, John. Com certeza, é crucial garantir que o carro esteja em boas condições. A segurança deve estar sempre em primeiro lugar. Eu concordo. É melhor ser proativo e identificar quaisquer danos ou problemas antes de pegar a estrada. Reserva um tempo para inspecionar cuidadosamente o exterior do carro. Procure arranhões, amassados ou quaisquer sinais de danos. Esse é um bom argumento. É essencial documentar quaisquer danos existentes para evitar ser responsabilizado posteriormente. Além disso, verifique os pneus para garantir que estejam em bom estado e devidamente inflados para uma viagem segura e suave. Definitivamente. A manutenção adequada dos pneus é crucial para otimizar o desempenho e a eficiência de combustível. Não se esqueça de inspecionar também o interior. Verifique se todas as luzes, indicadores e controles estão funcionando corretamente. Boa ideia! É importante ter uma visão clara da estrada e a capacidade de se comunicar de forma eficaz com outros motoristas. Reserve um momento para ajustar os espelhos e o assento para seu conforto. É essencial para uma experiência de condução confortável e segura. Absolutamente! A posição adequada do assento e o ajuste do espelho contribuem para uma boa visibilidade e reduzem os pontos cegos. Se você notar quaisquer danos ou problemas durante a inspeção, informe-os imediatamente à locadora. Isso é crucial! Notificar a locadora protege você de ser responsabilizado por danos preexistentes. E certifique-se de documentar os danos com fotos ou vídeos como prova, apenas para garantir a segurança. Bom argumento! A evidência visual pode ser útil se surgir alguma disputa posterior em relação às condições do carro. Por fim, familiarize-se com o contrato de locação e as políticas da empresa antes de assinar qualquer coisa. Ler as letras miúdas é essencial para entender suas responsabilidades e evitar cobranças inesperadas. Isso mesmo! É sempre melhor estar bem informado e preparado. Lição 10 Explorando Hobbies Oi, Ana! Você já tentou pintar? Acho que é uma ótima maneira de relaxar e descontrair. Oi, John! Sim, já me interessei por pintura antes. Eu não poderia concordar mais. É uma maneira fantástica de se desestressar. É incrível como a pintura nos permite nos expressar e liberar nossa criatividade. Absolutamente! Seja com pincéis ou outras ferramentas artísticas, as possibilidades são infinitas. Acho que a pintura também me ajuda a focar e estar presente no momento. É como uma forma de meditação. Isso é verdade! Quando estamos engajados no processo criativo, tendemos a esquecer nossas preocupações e simplesmente aproveitar o momento. E a melhor parte é que você não precisa ser um especialista para gostar de pintar. É tudo uma questão de auto-expressão. Exatamente! Não há maneiras certas ou erradas de criar arte. Você já experimentou outros hobbies que o ajudam a relaxar e descontrair? Sim, eu adoro jardinagem. Estar cercado pela natureza e cuidar das plantas me traz uma sensação de paz. Isso parece maravilhoso! A jardinagem não é apenas terapêutica, mas também nos permite nos conectar com o mundo natural. É verdade! É fascinante ver como as plantas crescem e prosperam sob nossos cuidados. Além de pintar e jardinar, você já explorou outros hobbies. Eu gosto de ler. É uma ótima maneira de escapar para mundos diferentes e expandir meus conhecimentos. Ler é, de fato, um hobby fantástico. Ela amplia nossas perspectivas e estimula nossa imaginação. Eu não poderia concordar mais. Os hobbies não só proporcionam relaxamento, mas também contribuem para o crescimento pessoal. Isso é verdade! Eles nos permitem explorar nossos interesses e descobrir coisas novas sobre nós mesmos. É importante reservar tempo para hobbies em meio a nossas agendas lotadas. Eles trazem equilíbrio às nossas vidas. Absolutamente! Os hobbies são uma forma de nos recarregar e rejuvenescer, o que acaba beneficiando o nosso bem-estar geral. Obrigado por compartilhar suas ideias. É inspirador ouvir sobre seus hobbies e a alegria que eles trazem. Lição 11 Itinerário de viagem Olá, Ana. Estou animada com nossa próxima viagem. Vamos começar a planejar nosso itinerário. Oi, John. Com certeza, o planejamento é fundamental para aproveitar ao máximo nossa experiência de viagem. Por onde devemos começar? Primeiro, vamos decidir os destinos que queremos visitar. Você tem algum lugar específico em mente? Eu sempre quis explorar locais históricos. Que tal começar com uma visita a um castelo famoso? Isso parece fascinante. Vamos adicionar um passeio pelo castelo ao nosso itinerário. E quanto a outras atrações ou atividades? Que tal uma caminhada panorâmica nas montanhas? Seria uma ótima maneira de se conectar com a natureza e desfrutar de vistas deslumbrantes. Excelente ideia. Vamos incluir uma aventura de caminhada em meio às montanhas. Alguma outra sugestão? Já ouvi falar de um mercado local vibrante. Seria uma oportunidade maravilhosa de mergulhar na cultura e experimentar iguarias locais. Essa é uma sugestão fantástica. Explorar os mercados locais é uma ótima maneira de experimentar os sabores e tradições autênticos de um lugar. Também devemos reservar algum tempo para relaxar. Que tal passar um dia na praia? Isso parece perfeito. Um dia de praia nos dará a chance de relaxar, aproveitar o sol e aproveitar a brisa do oceano. Absolutamente. Depois de toda a exploração, um dia de relaxamento nos rejuvenescerá pelo resto da viagem. Não vamos esquecer de experimentar a culinária local. Devemos incluir alguns restaurantes populares ou barracas de comida em nosso itinerário. Eu concordo provar pratos locais é uma parte essencial para experimentar uma nova cultura. É um banquete para as papilas gustativas e para a alma. Também devemos deixar alguma flexibilidade em nosso itinerário para aventuras espontâneas ou descobertas inesperadas. Absolutamente. Deixar espaço para aventuras não planejadas nos permite abraçar a espontaneidade da viagem. Eu não poderia concordar mais. A flexibilidade é a chave para aproveitar cada momento e aproveitar ao máximo nossa viagem. Obrigado por colaborar neste itinerário. Estou ansioso por nossa aventura de viagem. Você é bem-vindo. Foi um prazer planejar com você. Vamos criar memórias inesquecíveis em nossa viagem. Lição 12. Emoção de viagem. Olá, Ana. Estou muito animada em fazer uma viagem. Oi, John. Eu também. Onde você gostaria de ir? Algum destino específico em mente? Eu sempre quis explorar o campo. Que tal dirigir por rotas panorâmicas e visitar cidades pequenas? Isso parece incrível. Adoro a ideia de descobrir joias escondidas e experimentar o charme de cidades pitorescas. Ótimo. Vamos fazer uma lista das cidades que queremos visitar. Você tem algum favorito? Já ouvi falar de uma cidade pitoresca conhecida por sua bela arquitetura e habitantes amigáveis. Definitivamente está na minha lista. Parece um lugar imperdível. Vou adicioná-lo ao nosso itinerário. Alguma outra cidade que você gostaria de explorar? Que tal uma cidade costeira? Sempre fui atraída pelo oceano e pelas vibrações calmantes que ele traz. É uma ótima ideia. Uma cidade costeira nos dará a oportunidade de curtir a praia e saborear frutos do mar frescos. Já consigo imaginar os passeios panorâmicos ao longo da costa, com o vento em nossos cabelos e o oceano como pano de fundo. Parece uma aventura de viagem perfeita. Vamos garantir que tenhamos tempo suficiente para absorver a beleza costeira. Absolutamente. As viagens rodoviárias têm tudo a ver com aproveitar a viagem e apreciar as vistas ao longo do caminho. Falando em pontos turísticos, já ouvi falar de um parque nacional famoso por suas paisagens deslumbrantes e trilhas para caminhadas. Parece uma parada imperdível. As maravilhas da natureza nunca deixam de nos surpreender e oferecem ótimas oportunidades de caminhadas. Eu concordo explorar o parque será uma experiência inesquecível, cercada pela beleza do ar livre. Também devemos planejar algumas atividades divertidas durante nossa viagem, como visitar mercados locais ou experimentar esportes de aventura. Gosto da ideia. Participar de atividades locais nos dará um gostinho da cultura da região e criará momentos memoráveis. Absolutamente. São essas experiências únicas que tornam as viagens rodoviárias tão especiais e enriquecedoras. Obrigado por compartilhar minha empolgação. Mal posso esperar para pegar a estrada e criar memórias juntos. Você é bem-vindo. Vai ser uma viagem incrível. Vamos aproveitar cada momento e torná-lo uma aventura inesquecível. Lição 13. Solicitação de hotel. Oi, Ana, eu realmente preciso de algumas toalhas extras no meu quarto. Você pode organizar isso? Oi, John. Claro, eu vou cuidar disso. Quantas toalhas você precisa? Três toalhas adicionais devem ser suficientes. Obrigado por me ajudar. Você é bem-vindo. Vou garantir que a equipe de limpeza entregue as toalhas em seu quarto imediatamente. Agradeço sua ajuda. Há mais alguma coisa que eu deva saber ou solicitar? Se você precisar de outras comodidades ou tiver algum pedido especial, não hesite em me avisar. É bom saber isso. Vou manter isso em mente. Obrigado por sua atenção. É um prazer. Garantir seu conforto durante sua estadia é minha maior prioridade. Fico feliz em ouvir isso. Sua dedicação ao excelente serviço é louvável. Obrigado por suas amáveis palavras. É sempre gratificante saber que nossos hóspedes estão satisfeitos. Não tenho dúvidas de que minha estadia aqui será agradável. Sua hospitalidade tem sido excepcional. Estou muito feliz em ouvir isso. Nosso objetivo é fazer com que cada hóspede se sinta bem-vindo e bem-cuidado. Bem, você certamente conseguiu fazer isso. Sou grato por sua ajuda. Foi um prazer ajudá-lo. Se precisar de mais alguma coisa, não hesite em perguntar. Obrigada. Eu entrarei em contato se precisar de mais ajuda durante minha estadia. Lição 14 Prioridades de cuidados de saúde Olá, Ana. Os cuidados de saúde são cruciais. Esperemos que eles priorizem o bem-estar dos cidadãos. Oi, John. Com certeza, todos merecem acesso a cuidados de saúde de qualidade. É um direito fundamental. Eu não poderia concordar mais. É essencial ter um sistema que garanta o bem-estar de todos os indivíduos. De fato, é importante focar nos cuidados preventivos e na detecção precoce para promover a saúde geral. Isso é verdade. Investir em iniciativas de saúde pública pode levar a uma população mais saudável e reduzir os custos de saúde. Absolutamente. Ao enfatizar as medidas preventivas, podemos resolver os problemas de saúde antes que eles se tornem graves. Também é vital garantir que os serviços de saúde sejam acessíveis e acessíveis a todos. Eu concordo, ninguém deveria ter que escolher entre sua saúde e estabilidade financeira. Exatamente. Um sistema de saúde robusto deve priorizar a acessibilidade e oferecer oportunidades iguais para todos. Além disso, a saúde mental deve ter igual importância e ser integrada aos serviços de saúde. Você está certo. O bem-estar mental é tão importante quanto a saúde física. É essencial priorizar os dois. Os serviços de saúde mental devem ser facilmente acessíveis e desestigmatizados para incentivar a busca de ajuda quando necessário. Concordo. Por isso, derrubar barreiras e promover a conscientização sobre saúde mental é crucial para uma sociedade mais saudável. Também é importante priorizar a pesquisa e a inovação para se manter atualizado com os avanços médicos. Absolutamente. Os avanços na tecnologia médica e nos tratamentos podem melhorar os resultados e salvar vidas. A educação e o treinamento contínuos para profissionais de saúde também devem ser uma prioridade. Sim, garantir que os profissionais de saúde se mantenham atualizados com os conhecimentos e habilidades mais recentes é essencial. Ao priorizar todos esses aspectos, podemos construir um sistema de saúde forte que beneficie a todos. Esperemos que os formuladores de políticas e os profissionais de saúde trabalhem juntos para priorizar o bem-estar dos cidadãos. Juntos, podemos criar uma sociedade mais saudável e resiliente. O bem-estar dos cidadãos deve estar sempre em primeiro lugar. Lição 15 – Leitura e exercícios ao ar livre Olá, Ana. Gosto de ler livros ou fazer exercícios ao ar livre. É hora de encontrar um equilíbrio entre os dois. Oi, John. Eu concordo. O envolvimento em ambas as atividades pode trazer benefícios diferentes e melhorar nosso bem-estar geral. A leitura de livros nos permite expandir nosso conhecimento e imaginação, enquanto os exercícios ao ar livre nos mantêm fisicamente ativos. Absolutamente. É importante exercitar nossas mentes e corpos para um estilo de vida saudável e gratificante. A leitura pode nos transportar para mundos diferentes e nos ajudar a obter novas perspectivas. Você tem alguma recomendação de livro? Ah, definitivamente. Você já leu O Alquimista de Paulo Coelho? É uma história linda e inspiradora. Não, eu ainda não li. Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. Alguma outra recomendação? Se você gosta de Mistério e Suspense, Gongel, de Gillian Flynn, é uma leitura emocionante e emocionante. Isso parece intrigante. Vou me certificar de dar uma olhada. Obrigado pelas recomendações. Você é bem-vindo. Espero que você goste deles. Agora, vamos falar sobre exercícios ao ar livre. Quais atividades você gosta? Gosto de correr no parque e andar de bicicleta. Eles permitem que eu me conecte com a natureza enquanto me mantenho ativo. Isso parece maravilhoso. As atividades ao ar livre proporcionam ar fresco e uma mudança de cenário, rejuvenescendo o corpo e a mente. Absolutamente. A natureza tem uma maneira de nos refrescar e energizar. Você tem algum exercício ao ar livre favorito? Adoro fazer caminhadas. Explorar trilhas e mergulhar na beleza da natureza é realmente revigorante. Caminhar é uma escolha fantástica. Combina atividade física com a alegria de descobrir novas paisagens. De fato, funciona. Além disso, é uma ótima oportunidade de passar tempo com amigos e desfrutar da companhia um do outro. Eu concordo socializar-se enquanto é ativo na natureza adiciona um elemento maravilhoso à experiência. Definitivamente. É tudo uma questão de encontrar atividades que nos tragam alegria e contribuam para nosso bem-estar geral. Essa é a chave. Equilibrar a leitura e os exercícios ao ar livre nos permite nutrir nossa mente e nosso corpo. Encontrar essa harmonia traz uma sensação de satisfação e enriquece nossas vidas de várias maneiras. Eu não poderia concordar mais. Vamos reservar um tempo para as duas atividades e aproveitar os benefícios que elas trazem. Lição 16. Design floral. Oi, Ana. Algo relacionado à natureza, como flores. Temos um design floral que seria perfeito para o nosso evento. Oi, John. Isso parece adorável. As flores adicionam beleza e elegância a qualquer ocasião. Que tipo de design floral você está imaginando? Eu estava pensando em incorporar uma variedade de flores coloridas, como rosas, lírios e tulipas, para criar uma exibição vibrante. Isso parece impressionante. Misturar diferentes tipos de flores adiciona profundidade e interesse visual ao arranjo. Absolutamente. Também adoro a ideia de incluir um pouco de vegetação para adicionar textura e criar uma sensação natural. Incorporar folhagens, como eucalipto ou samambaias, complementaria lindamente as flores e daria uma aparência exuberante. Eu concordo. Isso proporcionaria um bom contraste e faria com que as cores das flores se destacassem ainda mais. Você já considerou alguma paleta de cores específica para o design floral? Eu estava pensando em uma combinação de tons pastel suaves, como rosa blouse, lavanda e azul bebê. Isso soa incrivelmente elegante e romântico. Isso criaria uma atmosfera de sonho para o evento. Exatamente. Quero que o design floral evoque uma sensação de encantamento e beleza. Para melhorar o ambiente, também podemos adicionar algumas flores perfumadas, como jasmin ou lavanda. É uma ótima ideia. A fragrância das flores criaria uma experiência deliciosa e envolvente para os convidados. Eu não poderia concordar mais. A natureza tem um jeito de nos encantar e incorporar flores traz esse encanto para dentro de casa. As flores têm uma maneira de iluminar qualquer espaço e trazer um toque de beleza natural para nossas vidas. De fato, suas pétalas delicadas e cores vibrantes podem elevar nosso espírito e criar uma sensação de alegria. A beleza da natureza é verdadeiramente notável e os desenhos florais nos permitem celebrá-la e apreciá-la de uma forma única. Essa é a beleza do design floral. Isso nos permite trazer um pedaço do esplendor da natureza para nossos eventos e celebrações. A arte da natureza é realmente inspiradora e os arranjos florais são uma prova de sua beleza e criatividade. Estou empolgada em ver o design floral final ganhar vida. Será uma adição impressionante ao nosso evento. Absolutamente. Será um banquete visual para os olhos e uma celebração das criações requintadas da natureza. Eu não poderia estar mais feliz com nossa escolha. O design floral tornará nosso evento ainda mais memorável e encantador. Lição 17. Planejamento de viagem. Oi, Ana. Ótimo. Vamos começar a procurar acomodações e planejar nosso itinerário. Oi, John. Estou animado para planejar nossa viagem. Para onde estamos pensando em ir? Eu estava pensando em explorar um destino costeiro. Que tal uma cidade litorânea com belas paisagens? Isso parece maravilhoso. Podemos relaxar a beira-mar e apreciar os sons suaves das ondas. Absolutamente. Vamos começar pesquisando acomodações. Você prefere um hotel ou um aluguel de temporada? Acho que um aluguel de temporada seria bom. Isso nos daria mais espaço e uma sensação caseira durante a nossa estadia. Eu concordo. Eu concordo. Seria ótimo ter uma cozinha e uma área de estar onde pudéssemos relaxar após um dia explorando. Definitivamente. Agora, vamos procurar aluguéis de temporada perto da praia. Podemos encontrar um com uma vista deslumbrante. Essa é uma ideia fantástica. Um aluguel à beira-mar nos permitiria acordar com o som do oceano todas as manhãs. Seria a maneira perfeita de começar nossos dias. Agora, vamos continuar planejando nosso itinerário. Alguma atividade específica que você deseja incluir? Eu adoraria mergulhar com snorkel e explorar o mundo subaquático. É uma ótima maneira de apreciar a vida marinha. Mergulhar com snorkel parece incrível. Também podemos fazer longas caminhadas pela praia e aproveitar o sol. Absolutamente. E não devemos perder a oportunidade de experimentar a culinária local. Explorar a cena gastronômica é sempre o ponto alto de qualquer viagem. Eu não poderia concordar mais. Experimentar novos pratos e sabores é uma ótima maneira de mergulhar na cultura local. Também devemos procurar trilhas para caminhadas ou reservas naturais próximas. Explorar a beleza natural da região seria incrível. Essa é uma ótima sugestão. Conectar-se com a natureza e apreciar vistas deslumbrantes tornaria nossa viagem ainda mais memorável. E, claro, devemos reservar algum tempo para relaxar e simplesmente curtir a praia e seus arredores. Estou realmente ansioso por essa viagem. Será uma mistura perfeita de aventura, relaxamento e exploração. Eu não poderia concordar mais. Viajar nos permite criar lindas lembranças e expandir nossos horizontes. Absolutamente. Vamos começar pesquisando acomodações e construindo nosso itinerário. Essa viagem vai ser inesquecível. E aí E aí